Achei que eu vivia bem, é mais saber rápido, se envolvi com a mulher Que vem me dobrar, não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão Toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher toma decisão, toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão Não dá não, mulher toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão Achei que eu vivia bem, é mais saber rápido, se envolvi com a mulher Que bom e do bar, não aguentei o embalo, ela é de almoçando Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não Cachaça nem água não, mulher toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão, ouva morrer de cirrose, cachaça nem água não